O motorista de um caminhão boiadeiro, identificado como Valmir Narciso, de 45 anos, morreu preso às ferragens após o caminhão tombar na BR-429. O caminhão estava carregado de bovinos. O acidente aconteceu em uma curva, a uma distância de aproximadamente 20 quilômetros de São Francisco do Guaporé. Relatos de outros companheiros de estrada dão conta de que Valmir se comunicava com outros motoristas via rádio, informando sobre as curvas na BR, e minutos depois aconteceu o acidente. Uma equipe de resgate do corpo de bombeiros esteve no local, juntamente com agentes da PRF. Valmir estava sozinho e morreu preso na cabine do caminhão. As causas do acidente ainda são desconhecidas.